O Seu Nome é Simone Sobrenome, quando veio pra cidade Na verdade quis viver melhor Vi o pai na estação Lhe acenando a mão Uma lágrima caiu E o trem dali partiu Velho pai, não chore mais Fique calmo, fique em paz Pouco tempo vai passar E ela vem pra te buscar O Seu Nome é Simone Não importa o sobrenome No mistério da cidade Na idade de encontrar o amor Viu o pai na estação Lhe acenando a mão Uma lágrima caiu E o trem dali partiu Velho pai, não chore mais Fique calmo, fique em paz Pouco tempo vai passar E ela vem pra te buscar E ela vem pra te buscar